Deixa eu sair aqui rápido, os camarões foi que temperei, tá, gente? Coloquei sazão frango, coloquei um pouco de alho, também colher de alho, caldo em pó de galinha e um anticobinho, vocês falam, cake, marisco, coloquei o vinho branco também e coloquei os outros aqui, salsinha, salsinha, tomilho, orégano com alho desidratados um pouquinho de cadeia com o cominho também, não sei se ficou gostoso, olha aqui aqui está o rasqueiro, acho que cada dia o vinheta é uma coisa olha, o vinheta tá achando, né? é mole, gostando de restaurante aqui esse peitinho já tá pronto não dá pra virar, né? calma só tchau Tchau.